Pronto, cheguei. Eu vou querer silêncio e educação, tá bom? Boa noite. Silêncio tem que ter mesmo, silêncio. Que a japonesa já escalou minha janela do André. Peraíra. Vamos, vamos que eu tô nervosa. Não estoura! Quando for reparar, não estoura. Quem é você pra tá me dando dica de alguma coisa, criatura? Gata, eu sou... Eu te conheço como nada! Olha o meu livro, olha pro seu, gata. Vai, dá gol. Olha o meu livro, olha pro seu. Você joga só, meu amor, porque eu jogo só. Não sou escorado em ninguém, não, tá, meu amor? Ah, meu amor, eu jogo só. Porque você sempre morre em sua vagabunda. Eu jogo, eu digo escorado em ninguém. O que eu fiquei sabendo era que você não tava nem... O pessoal, quando joga, você não usava nem perc, porque sabia que ia perder sua horrorosa vagabunda. Ontem, ontem, elas evitaram, mas só que agora eu me dediquei. Fiz curso e vou dar aula aqui. Pois vai, hein, porque eu vou te esculachar. Fiz curso achar. Eu quero ver o que eu acho que você vai fazer agora. Sou formada? A Niki é formada, mas só fala merda. Formada na putaria do aula de perereca. Quando o pau fica duro, o ovo fica menor? Fica, né? Fica, porque a pele que tá no ovo vai ter o seu pau. O ovo tá maçucado. Quanto maior o saco, a gente sabe que o tamanho do pênis, querida. E quando você goza, o ovo fica menor ainda, porque seca. Seca. Uhum. Porque o espermatozoide fica lá rodando dentro do ovo. É, fazendo festa, rave. Aí quando você goza, sai. Aí lá vai produzir mais espermatozoide. Porque tipo assim, é uma rave, né? Mas a Demi hoje tava falando no Uber que a gente veio, né? No Uber não, no ônibus, que a gente anda de ônibus. Que a gente veio que a preparação do álcool era derivada de animais. Aí a gente falou, como assim, Demi? Me explica pra gente melhor. Aí ela falou que é porque no álcool tinha leite. Que conversa é essa? Não. Você falou que no álcool tinha leite. Eu falei que no álcool tinha... Eu falei que tinha mel. Foi, falou que tinha mel. Falou assim, ai não, mas é porque... Mel no leite, amiga. É porque eu falei que tem açúcar. Ela falou assim, no álcool tem açúcar. Só que o açúcar vem da onde? Do mel. Eu pensei que era do mel. O açúcar vem do mel, amada. Eu confundi, me deu um branco na hora. E eu falei na frente do Uber, até o Uber riu. O Uber olhou assim pra trás, chega a bater... O Uber não, o ônibus. Eu lembro que tinha leite de açúcar. Aí a Sabrina falou. O que diabos de mel, porra? Vem da cana, caralho. É porque eu lembrei de açúcar. E o açúcar eu lembrei de mel. E cana de açúcar. O que é que você acha que o nome é cana de... Eu esqueci da cana, eu esqueci da cana. Eu esqueci da cana. Vocês sabiam que o pintinho do pinto da galinha... Não tem a galinha, não bota o ovo? O pintinho é só a clara, a gema não é pra nada. É o contrário, o vagabundo. A gema é pra ela. Tira a gema então. Não, na cabeça da Dema era assim. Você abria o ovo, tirava a clara, aí você deixava só a gema dentro do ovo, enrolava o ovo com fita durex e deixava lá pra galinha. Aí o ovo nascia, deformado com síndrome. Vocês falaram que o ovo nascia da clara e o pinto nasce da clara. O pinto nasce do ovo, independente. O ovo, clara, gema, ele nasce do ovo. Vocês falaram que o ovo não é vegano? Porque o pinto não nasce necessariamente do ovo. Ele não nasce, mas é um derivado. Por isso que ele é considerado um derivado, porque o animal não nasceu ainda. Então é como se fosse um aborto. Então eu acho que as veganas não possam estar tomando leitinho lá na fonte não, tá, querida? Na hora da uma maçã. Por quê? Porque ali é o quê? A semente para o bebê. Mas nós somos humanos. Mas você pode comer sementes. Eu acho que falaram isso. Você pode comer sementes. E ali é a semente da vida. Pra que semente melhor? Pra que semente melhor? Pra que semente melhor? Uma semente da vida? Porque você engole vida. É como se você engolisse vida. Mas tomando leite de homem, eu vou dar a minha cara. Não, não, não. Pode, pode sim. Não, pode. Pode, pode. É derivado de bebê. Mas, mamãe, você tá ingerindo vida. Você tá ingerindo vida. Mas a coisa... Mas o que a vegana tem que fazer? A vegana tem que cuspir. Pronto. Pode sim tomar leite de massa, homem. Não, é só cuspir, ué. Nem com homem. É, só não engolir, ué. Eu não entendi o que você falou, Beth. Macho homem, então se macho que não é homem. Mulher, o homem, nós somos homens. As veganas... Você é homem. Não, você é homem. Você é homem. Eu sou mulher. É, gato, pra se chuchu na cara. Mulher, eu tô dizendo o seguinte, nós somos seres humanos. Ah, seres humanos. Podem mamar nos seres humanos, tomar tudo nos seres humanos. Eu não posso mexer com os animaizinhos, o leite dos animais, o poço dos animais. Eu escuto que eu não falar. Ela quer beber o gosto do ser humano, posso beber. Porque é como um cabritinho bebe o gosto do outro cabritão. Não, eu não posso beber o gosto. Não, pode, por quê? Pode, por quê? Pode sim, pode sim, pra Beth. Pra Beth, eu sou bióloga. Eu vou beber o gosto mesmo, eu sou vegana. Bióloga, bióloga cuida dos animais. Ai, eu tô lembrando do outro mico que eu passei, Nick. Eu bebo o mesmo. Porque a gente falou do leite, né? Porque o leite é derivado da vaca, e as vacas, tipo, sofrem, né? Aí eu falei pro cara lá que as vacas são tratadas como animais lá. Tá, deixa a Sabrina te explicar aqui. Vai, explica. Aí eu fiz até assim. Ó, vai. Ela é vegana, que lembrou o abortista. Por que ela não come o ovo? Ela é vegana e abortista. O que que tem a ver? Tem a ver, porque o ovo é um aborto. Porque o ovo é dos animais, se fosse o aborto dele. Então ele também é um aborto de milhões de crianças. Não. Por que engravidar ninguém tem? O ponto da Demi foi, eu disse assim, amiga, mas as vacas são estupradas. Ela disse, não são, porque ninguém enfia rola nelas. Enfia só agulha, mão e braço. Eu não falei isso. Eu não falei. Não, é que eu falei. Então quer dizer que eu falei que elas não são estupradas. Mas elas são destratadas. Tipo, elas são tratadas como animais. É estupro, amiga. Enfiar uma mão, enfiar um negócio que não é tabulha estupro. Eu falei pra ela, moleque. Qualquer coisa que você bota no cu que a pessoa não quer, é estupro. Só que é isso. Só que elas são, tipo, elas levam choque. Elas são troto, troto. Aí a Demi falou, benção, não. Não são, não. Ela bota... Porque não bota nada. Só bota mão, braço, perna. Entra no cu. Não, eu falei, mas eu falei isso. Ui, o merda. Eu só lembrei que tipo, eu lembro que eu vi um vídeo. A Brinaldo está de prova que ela falou isso. Mas eu falei insignação artificial. O B é evangélico, mano. O B é evangélico, o passado. É a Rebeca só que eu não faço isso ali, ó. Mas foi que nem eu falei. Por causa que a maioria das vacas que eles criam pra leite, eles fazem insignação artificial. Sim. Eles ficam o braço lá nelas, tudo. É um jeito de torturar. Pra mim é uma tortura, mas... Porque elas levam choque. É uma tortura, sim. Porque tipo assim, elas são estupradas. Elas são esbagaçadas, elas são guiadas. E elas colocam aquelas máquinas na teta. E elas colocam as pra cá. A gente tá falando de um assunto, né? O assunto planta. Aí a Demi, ela sempre vai querer dar a opinião dela como se ela soubesse do que ela tá falando. Meu Deus! Gente! Não vem pra cá não, que eu tô terminando no gerador. Eu nem tô vendo onde eu tô. Sim, sim, ele joga coisa na nossa cara. Gente, ele botou muita coisa na minha cara. 3, 2, 1, terminei. Ele joga coisa na nossa cara pra fazer a suficácia, ele é bastada. Terminei o primeiro gerador. Coletorão. Ai, meu Jesus. Ai. Ele tá com o rapaz de papai noel. Que bonitinho. O negócio estourou aqui sem aparecer a... 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 Mas tem que entender, gente, que algumas pessoas, elas têm idade alançada. Elas são idosas. Ui! Ai, gente, eu não... Eu... Às vezes... Eu não penso. Eu sei que às vezes eu falo que nem eu falei da abelha lá que... Criar o açúcar. Mas é porque a abelha, ela... Mas eu acho que a abelha, ela pode criar um tipo de açúcar. Não da cana de açúcar, mas um outro tipo de açúcar. Porque o mel é doce. Para de ser doida! Cadê? Quem é que vai salvar o Daniel? Salvei já, amor. Ainda que salvou. Porque eu tô... Ah, porque me criticam, porque o foco gera dor. Me criticam sempre. Não, tá certo, tá certo. Tá fazendo certo, amiga. Mas agora eu fui direto salvar, e agora eu vou voltar pro gerador. Eu vou voltar lá pro... Tem feitiço, tem maldição aqui nesse partido ou não? Não, não vi. Tem uma maldição aqui, que é a maldição da velha. Mas ele acerta o loló... Ui! Ele acerta o loló certinho, gente. O loló... Eita, cadê o loló? Tô fazendo um geradorzinho, amor de Deus. Ai, gente, eu não gosto. Envolveu droga, eu já quero pra mim, eu já quitava. É, eu sou contra também. Não admito. Não admito, né, Beto, eu também. Ainda bem que aí, tô com uma casa... Ai, dele. É, quando você veio aqui foi oração e louvô, né? Só. Tô terminando o último. Tô terminando o último. Tô terminando o último. Cadê você? Cadê você? Eu tô no stroke. Um body block que eu fujo. Um body block que eu fujo. Meu Deus, a velha tá passando na minha frente. Tô terminando o último gerador, amado. Mas eu fui pra frente pra mim me bater, né, amiga? Cinco, quatro, três, dois, um. Vai, já? Amiga, é de debutante. Debutante que eu tenho 15 anos. Ele tá vindo pra cá, tá, meu pai? Ai, ai. A Brenda é mó gostosa. Ela comprou um maiôzinho hoje com a saída de banho, que vocês vão ver que ele explode. Você tem que ver o maiô dela. Tá babado. A gente comprou uma chinela, eu e ela, e a gente comprou um pijote de pau pra cada chinela. E a gente comprou uma mochila igual também. Não, senhora. Cala a boca, cala a boca, cala a boca. O que foi que a gente combinou, sua rapariga? Eu tive que fugir, bicho, senão eu morria. Parabéns, Travete. Todo mundo tá te ajudando. Amiga. Parabéns, Travete. Você vai ver na próxima. Parabéns, Travete. Eu, abri a porta. É isso que eu vou te falar. Eu morrendo. Parabéns, Travete. Eu não tenho mais nada pra te falar, mas parabéns, Travete. Parabéns, quanto parabéns. Ai, abre, aquele cabelo. Abri. Abri, abri. Bora, bora, bora. Hoje é um dia especial. Seu prejuízo é uma garota, mas ela já vem com pau. Fome tudo. É a missua essa vagabunda aqui, wei. Bem feito. Fome. Não, a Sabrina comprou um protetor solar de fator 70, né, amiga? Ela vai emprestar pra todo mundo. Porque ela é muito branca. E ela vai emprestar pra todo mundo. Fator 70. Caralho, que a Rebeca cozinha já usa metade. Olha aí, ó. Olha, vocês estão ouvindo o que ela tá falando dela? Clipa, clipa. Meu Deus, somos a Rebecaz e a obesa mórbida daqueles mortais. Obesa, caralho. Tá sabendo.